Muito boa noite, meu nome é peruca, aqui o meu miúdo blue eye Façam lá a brilha aqui para o meu blue eye, faça porra Mil das vezes fico a pensar que o nosso leve é louco Fico sentado a tentar escrever que também tu não Só me encontro quando estás perto e adoro esse nosso jogo Porque depois volto-me a perder nas curvas do teu corpo Nosso leve é louco, nosso leve é rectificar Pensa se hoje eu vou, pensa se hoje eu fico Então não vou dar o gol, fica aqui comigo, miúdo Mil das vezes fico a pensar que o nosso leve é louco Fico sentado a tentar escrever que também tu não Só me encontro quando estás perto e adoro esse nosso jogo Porque depois volto-me a perder nas curvas do teu corpo Mil do nosso leve é louco, nosso leve é lindo Não pensa no que ouve, mas pensa no que eu digo Bora tentar de novo, se não der eu repito Então não paga a luz, se não der eu repito Vem curtir essa vaga O nosso leve é louco, é louco, é louco Então vem curtir essa vaga O nosso leve é louco, é louco, é louco Então vem curtir essa vaga O nosso leve é louco, é louco, é louco, é bouco Nosso Lady Luke, Nosso Lady Luke Minha pequena para e olha no meu rosto O meu tempo é contato, chega e aproveita Eu tenho horas para estar no palco, mas tu queres encosto Hoje só posso ser o que como e que não sei Então minha morena vem, vem Senta a música no toque, quando toque no teu corpo Minha morena vem, vem Na minha loucura que para mim dura tão pouco Eu só quero um beijo teu Um momento nosso, sentir que se aconteceu Para acontecer de novo, então tu desliga o telefone Sim, tu desliga o telefone, já tenho o meu emote Vou e eu disse na vida não há impossíveis Vamos brindar a nós, viver o nosso conto Para o mundo não somos visíveis Hoje é só tu e eu, e aponta que eu estou pronto Então minha morena vem, vem Senta a música no toque, quando toque no teu corpo Minha morena vem, vem Vem comigo na minha loucura que para mim dura tão pouco Hoje é só tu e eu, quero um momento nosso Sentindo o que aconteceu, podia acontecer de novo Não se ela Não av Volkswagen Vem com o byte de pra mim Vem com o segundo Continua a música no tecul. Ok, não, 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 não. Mas quanto não vive Com o after�indo o carro E tempo dá a música no teu corpo Olha só não, 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 não Vem com o shorts Lula tá música no tecla com o melhor Nosso leve-lo, nosso levelinho fica Pensa se eu vou, pensa se eu fico em town Não vou dar o gol, fica aqui comigo, meu dar Nosso leve-lo, nosso leve-lo, nosso leve-lo, nosso leve-lo Nosso leve-lo, nosso leve-lo, nosso leve-lo, yeah Yeah, 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 yeah Muito obrigado, meu Deus! Peruca! Extraordinário, nosso leve-lo-co E Blue Eye, um grande aplauso também, que acompanhou o Peruca Olá Bom ano, Peruca Muito bom, muito bom ano, boa noite a todos Então, qual é que é o sabor de estar aqui no pauta da voice para um rapper? É muito bom, é muito bom ver que o rap já começa a ser valorizado O rap também é um estilo musical português E acho que cada vez temos mais força, por isso também temos que agradecer toda a gente que está aqui presente Muito obrigado Oh Peruca, deixa-me perguntar Foi engraçado porque quando soube que vinhas cá, uma das curiosidades foi Vai, vai, vou ao YouTube e vejo canções tuas, 20 milhões, 15 milhões de views Coisinha pouca Coisinha pouca Portanto, o rap e o hip-hop estão numa boa fase E já agora queria que falasses rapidamente Qual feliz isso te deixa Porque em Portugal a coisa está a dar Claro que está a dar, sustento a minha família inteira Consigo dar a conhecer novos miúdos Este miúdo é cego Canta como um príncipe Passam lá a barulho mais uma vez para o meu miúdo Blue Eyes Faça boa Blue Eyes Pai é isso, estamos a crescer Estamos a crescer E mais uma vez muito obrigado Muito boa noite a todos os jurados que estão presentes Olha nós temos uma coisa para dizer Ficas muito também neste palco Muito obrigado Um grande aplauso para o Peruca E para o Luai